Olá, está começando mais um Edição Oeste, o programa que você já conhece, discute os principais temas tratados durante a semana na Assembleia Legislativa, no plenário e nas comissões. Nossos convidados de hoje são os meus colegas jornalistas Paulo Chagas, colunista do portal TVBV e João Paulo Mestre, apresentador do grupo ND Cristiúma. Eu já começo agradecendo a participação dos dois no programa de hoje. Obrigado, João Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado mais uma vez, Gadotti, pelo privilégio de estar aqui nesse programa na TVA para a gente discutir os assuntos. É nesses momentos que a gente vai tratando de alguns assuntos e a gente vê aí o plenário aprovando uma série de matérias, a gente vê que nós estamos entrando no fim do ano, entrando nesse clima, o calorzinho já está vindo aí, a gente está entrando num clima um pouco diferente aí já de fim de ano. Mas sempre é um privilégio muito grande estar aqui, eu creio que é pela primeira vez que eu estou com o Paulo aqui, passo aqui, larges, direto. Paulo Chagas, um grande abraço. Gadotti, eu já tive a oportunidade de estar em outras ocasiões aqui. É sempre um privilégio muito grande. Paulo, obrigado pela participação. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Obrigado, Fábio. Um abraço também ao João Paulo, que é muito bom estar de volta hoje participando do Edição Extra e praticamente, como disse já o João, estamos chegando no final do ano, nesta reta final e teremos aí pela frente muito o que discutir. São projetos que estão sendo finalizados, projetos que estão indo para a mesa de aprovação. Enfim, vamos discutir os assuntos que realmente são inerentes e importantes para o nosso público de Santa Catarina e esse também que nos assiste aqui na TVA. E teve muito projeto aprovado durante a semana. Projetos relacionados à saúde, à economia, ao meio ambiente, enfim. Eu queria começar falando sobre um projeto que trata da economia, da carne suína. Projeto do deputado José Milton Schaefer, que pretende estimular o consumo da carne suína em Santa Catarina. Ele foi motivado pela crise do setor, por vários assuntos. É uma parcela importante, uma atividade importante da nossa economia. Queria falar um pouquinho com vocês, a opinião de vocês inicialmente sobre esse projeto. A iniciativa do deputado Schaefer é importante, né, João Paulo? Sem dúvida. O segmento, em particular, aqui no sul do estado de Santa Catarina, nós temos uma produção muito grande desse segmento, tem dificuldades no que diz respeito à legislação, é necessário que se faça, e essa é uma intervenção que o deputado está fazendo aí, essa proposta, é um dos temas trabalhados durante o ano. Então, o encaminhamento dessa matéria, e ela foi aprovada com os deputados, eu diria, conhecendo muito bem esse assunto. Porque o consumo da carne suína, por si só, já tem aí uma proposta de incentivo há bastante tempo, entretanto, era necessário fazer alguns ajustes na legislação. E isso acaba de ser feito. É por isso que eu creio, inclusive, que essa aprovação foi por unanimidade, né, criando uma política de incentivo para o consumo da carne suína. Santa Catarina é um grande produtor suíno, nós temos aqui regiões como a região de São Lugero, Grão-Pará, que fica aqui no sul de Santa Catarina, que tem um índice de produção extremamente alto, mas entra hoje em uma, tem hoje uma dificuldade muito grande, em virtude da legislação, que precisa atender algumas demandas. Nós precisamos levar em conta que nós temos alguns segmentos em que há um sistema integrado, criado, em que os grandes produtores acabam sendo beneficiados e, quando não, esmagam setores menores, ou seja, aqueles que não estão organizados de forma cooperativa ou não têm uma legislação a seu favor. Então, o que foi aprovado neste momento, a gente tem uma tentativa de enfrentar uma crise que os suinocultores estão tendo. Tem o apelo da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, que tem sido frequente presença na Assembleia Legislativa, levando uma série de reivindicações. Então, é um segmento extremamente forte, mas que carece de uma política administrativa, de projetos que contemplem, de fato, aquilo que precisa ser. Não é o que os produtores estão desejando para que esse segmento seja totalmente competitivo, mas creio que essa luta, com algumas adequações, inclusive permanecerá durante os próximos anos. Eu confesso que eu ainda não ouvi, depois dessa aprovação, eu não ouvi ainda manifestações a respeito das associações. Paulo, como o João Paulo bem lembrou, o projeto não significa uma salvação do segmento, mas é uma ajuda importante no segmento que vem enfrentando problemas. Sim, Fábio, olha, eu vou te dizer uma coisa. Há pelo menos 20 ou 30 anos, quando eu ainda trabalhava como repórter lá em Chapecó, na televisão, eu acompanhei o drama naquele tempo já dos produtores, e já naquela época eles procuravam encontrar alguma alternativa para que pudessem aumentar o consumo, não só no estado de Santa Catarina, mas também para o Brasil, e que não se trabalhasse apenas as exportações, a preocupação com as exportações da carne suína, e sim dar ênfase à necessidade de que o consumo interno no estado também aumentasse. Veja bem, isso há 20 ou 30 anos já se discutia. Então, agora, o projeto de incentivo, de estímulo ao consumo da carne suína, proposto e criado pelo deputado Milton Schaeffer, veio a calhar para atender realmente a essa demanda, a essa necessidade, que já vem sendo buscada, como disse, há muitos anos. E também fazer com que as escolas tenham como prioridade também a colocação da carne na merenda escolar, e fazer com que isso tudo agregue valor para os produtores que hoje ainda sofrem com as suas produções. Nós sabemos que Santa Catarina é um dos estados de maior produção de suíno do Brasil, e a concentração, basicamente, está sendo no oeste do estado de Santa Catarina, e esses integrados têm realmente essa necessidade de fazer com que a carne tenha também o desdobramento e o impulsionamento para que o consumo seja atingido de forma mais abrangente. A exportação não pode parar, tem que aumentar, obviamente, e também se pensar, talvez, numa competitividade em que o preço ao consumidor também não seja tão salgado nesse sentido, porque hoje a carne, tanto suína quanto a carne bolina, elas têm um custo alto para o consumidor, e a gente tem que pensar em todos os sentidos. Mas o projeto veio a calhar, e se tudo isso se concretizar da forma com que se propõe o projeto criado por Milton Schaefer, eu tenho certeza que as associações, os consumidores, as indústrias terão muito o que comemorar já a partir de 2023. Assim eu penso, Fábio. Não, a gente tem alguns fatores que influenciam nessa questão da produção, são os próprios insumos, o custo de produção para isso, que foi levado em conta, naturalmente, nesse projeto, mas a gente tem que lembrar que nós estamos vivendo um período de agravamento nessa linha de produção. São os fatores, o custo de produção de proteína animal, eles continuam altíssimos, e isso continua impactado por alguns outros fatores. em se tratando do Sul, aqui nós temos essa questão, infelizmente, há muito, eu olho, há décadas a gente ouve falar que nós precisamos ter uma melhor, por exemplo, importação de milho que vem da região do Mato Grosso, para baratear esses insumos na produção, na linha de produção. Nós precisamos ter o que criado agora de incentivo à produção, mas nós também precisamos ter uma linha de incentivo no que diz respeito ao baratear o custo dessa produção dessas proteínas. E temos aí também a questão da guerra, da guerra Ucrânia-Rússia, que acaba também influenciando e fazendo com que haja um estímulo na tentativa de buscar a exportação da carne suína, que é sempre atraente para qualquer produtor que a gente tem no país, seja de qual for o segmento, mas temos que lembrar também que o nosso mercado interno é um grande consumidor. Outro problema, tratado em outro projeto aprovado pela Assembleia Legislativa durante a semana, do deputado Valdir Cobalchini, é a questão dos crimes, da violência nas áreas rurais. É um projeto que cria uma política de combate aos crimes nas áreas rurais, com integração das forças de segurança, com participação da sociedade civil. Também é importante, não é, João Paulo? É, nós temos, nós tivemos aqui, nós testemunhamos aqui, e me parece que, inclusive, em outra ocasião, em um desses programas, a gente tratou também aqui na TVA sobre esse problema, o abgiato, o furto desses animais. Existem, em algumas localidades do interior, existe a formação de organização entre os produtores rurais de verdadeiros grupos que buscam fazer a defesa dessas propriedades. Tamanha é a incidência de registros de furtos desses animais. Alguns carneados nas próprias localidades, outros elevados. Eu lembro, teve episódios que se transformaram em cômicos, não fossem trágicos, aqui no interior de um dos nossos municípios, que é a Nova Veneza, em que um dos produtores vinha anunciando, através de placas na sua propriedade, de que, se alguém se atrevesse a invadir a propriedade dele, ou, mais uma vez, cometer algum furto na sua propriedade, a frase que ele usou numa placa colocada na sua propriedade, entre aspas, iria levar chumbo, pois alguém o desafiou. E ele cumpriu a promessa que ele fez. Porque se hoje nós já temos dificuldade em policiamento, se temos dificuldade da segurança em perímetro urbano, muito próximo dos quartéis, imagina nos municípios menores, em que, muitas vezes, são dois, três policiais que dão a segurança. E o acesso ao interior é praticamente inalcançável, em termos de tempo, em termos de condições de traficabilidade. Então, esse é um outro problema muito grande, e, pelo que foi apresentada aí, uma política de combate, esse adiato, nessa mesma proposta, esses crimes, foi o deputado Valzino Combalcini que apresentou emendas nesse sentido para instituir uma política de combate a esses crimes, criando aí alguns mecanismos para que se enfrente esse tipo de situação. Mas é grande o número de ocorrências registradas nessa natureza. E aí a gente vai para uma condição que não se pode imaginar nos nossos dias, em que o proprietário precisa montar arapucas, montar guardas e montar o seu patrulhamento particular para preservar a sua propriedade. Algo intensável para os dias de hoje, mas indispensável diante do aumento do número de casos registrados. Paulo, a proposta fala também, trata também, da participação da sociedade civil nesse processo. É importante, é fundamental que haja uma aproximação e uma conversa e um trabalho conjunto entre sociedade civil e poder público, forças de segurança, para combater esse tipo de crime. É verdade, Fábio. Eu moro numa região, aqui na Serra Catarinense, em que esses casos de abigiato, e não só abigiato, mas também a invasão de propriedades, com o roubo de implementos agrícolas e fertilizantes, entre outras coisas, até a própria casa dos agricultores é invadida e roubam todos os eletrodomésticos, enfim, fazem uma bagunça generalizada. Eu também faço uma assessoria, há muitos anos, ao Sindicato Rural de Lages, e, portanto, acompanho diretamente todo o drama vivido pelos agricultores. E, em Lages, até apesar do deputado Valdir Cobalquini ter apresentado esse projeto para aumentar a eficiência no combate a esses crimes, a Serra Catarinense já conta hoje com algum tipo de serviço como a Patrulha Rural, o patrulhamento rural em conjunto com a sociedade civil, como você citou, e a polícia militar, tanto a polícia militar, junto com a polícia militar ambiental. Então, existe um patrulhamento exclusivo já para tratar desse assunto. Além disso, Santa Catarina já tem também uma delegacia especializada, até anotei aqui, uma delegacia especializada na repressão de crimes contra o agronegócio. Essa delegacia tem uma diretoria lá na cidade de Chapecó, a polícia de fronteira, e comanda todo esse serviço. Então, para você ter uma ideia, o Estado não está totalmente alheio a essa situação e, claro, tem que fortalecer e valorizar esse projeto do Valdir Cobalquini, mas já existe, de qualquer forma, algum sistema de combate nesse sentido a partir desta delegacia de polícia de fronteira. E esse combate ao crime do agronegócio abrange exatamente todos esses problemas vivenciados pelo interior e já está, então, em funcionamento. O que se pensa, talvez, é ampliar essa delegacia, uma vez que o comando é lá no oeste do Estado e ela abrange praticamente todo o Estado de Santa Catarina, e o território é grande. Então, Santa Catarina talvez tenha que ter mais unidades. Aliás, no Brasil, pelo que eu tenho de informações, são apenas oito unidades de delegacias nesse sentido. No Brasil é muito pouco. Então, talvez, que com a implantação desse projeto, a criação desse projeto, com o trabalho junto à Assembleia Legislativa e junto à sociedade organizada civil, mais as polícias militares e a polícia civil, possa-se, então, aumentar esse tipo de trabalho, criando novas delegacias ou novas sedes, porque a delegacia, desse sentido, contra o crime do agronegócio, repito, já existe em Santa Catarina. Mas é muito boa a iniciativa do deputado Valdir Cobalquim. João Paulo, o projeto do deputado Cobalquim abre, inclusive, a possibilidade de, seguindo nessa linha que o Paulo falou, de criação de unidades, de outras unidades especializadas no combate ao crime contra o patrimônio nessas áreas. Também seria interessante, não é? É interessante. E os próprios municípios, já existem movimentos por aqui na tentativa dos municípios não criarem patrulhas, mas criar algum mecanismo de proteção quando é propriedade rural. E nós temos registrado cenas lamentáveis, como, por exemplo, os animais que estão carneados na propriedade, porque o deslocamento roubam com carros menores, roubam com veículos menores. E se sabe que, muitas vezes, essas propriedades são de poucos animais, são propriedades pequenas, e qualquer animal que venha a ser abatido, que venha a ser roubado, que venha a ser furtado, enfim, ele acaba significando um prejuízo bastante grande para os proprietários desses. Em Paulo e João Paulo, a gente vai para um intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta, não sai daí. Estamos de volta à edição extra. Nossos convidados de hoje são os meus colegas jornalistas Paulo Chagas, do portal TVBV, e João Paulo Messer, do grupo ND Criciúma. Nós conversamos no primeiro bloco sobre projetos, alguns projetos aprovados essa semana na Assembleia Legislativa, onde eles tratam do estímulo ao consumo de carne suína, outro de uma política de combate aos crimes nas áreas rurais, e a gente vai continuar falando sobre alguns desses projetos no segundo bloco. Paulo e João Paulo, a Assembleia aprovou também um projeto do deputado José Milton Schaefer, que dispensa certidões negativas de débito de hospitais filantrópicos em caso de contratos para recursos de manutenção, de manutenção dos estabelecimentos. É lógico que o projeto prevê alguns requisitos aí, mas é uma discussão importante e que ficou ainda mais importante e mais presente desde o início da pandemia, não é, João Paulo? Quer dizer, dar suporte para esses hospitais filantrópicos, filantrópicos, dar apoio para que eles consigam prestar um bom serviço à população. É uma situação delicada, né, o Gadot, quando você abre, você cria uma, estabelece em lei uma possibilidade do não cumprimento de uma solicitação, como, por exemplo, as negativas, que são um prefeito básico e uma credencial de boas administrações, de administrações que sejam feitas dentro daquilo que estabelece a legislação, ou seja, o que vai se mantendo rigorosamente atendendo todos os requisitos da lei. Mas, no teu enunciado aí, na tua fala, tu lembra bem, nós estamos saindo de um período crítico, um período, vamos lá, nós poderíamos começar com a argumentação para justificar a dificuldade desses hospitais com o fato de não termos Sabela, SUS, corrigida há quanto tempo? E, se isso não é cumprido, se isso não é revisto, esse cenário para muitos hospitais torna-se inevitável, administra-se com extremas dificuldades, não se tem para usar uma expressão hospitalar, médica, não se tem o remédio definitivo e é necessário que se aplique aí um analgésico em algumas circunstâncias e fazendo essa figura é um analgésico para as contas. Então, ele não tem esse paciente, não tem aquela imunidade necessária para receber um determinado medicamento, estou falando administrativamente, mas é necessário que se faça essa aplicação. E é isso que está acontecendo nas nossas instituições hospitalares. Você não acha hoje hospital que esteja rigorosamente dentro dos padrões estabelecidos para a administração desse segmento. Então, essa é uma medida que soa paliativa, uma medida que soa emergencial e que é o atendimento a um grito de socorro dessas instituições hospitalares. Paulo, pegando o carona que o João Paulo falou, acaba de falar, não dá para passar pano e compactuar com gestão ineficiente ou má gestão dos hospitais, mas ao mesmo tempo me parece que o Estado precisa continuar discutindo a melhor fórmula, o melhor modelo para garantir que os hospitais filantrópicos tenham um bom atendimento e consigam atender bem os pacientes. é verdade, o que não pode o Estado abrir um precedente a partir de um projeto nesse sentido, porque realmente as instituições poderão relaxar e quem sabe se valer desse projeto simplesmente para ter obter os recursos do Estado, obter recursos federais no momento em que as negativas não seriam cobradas. Mas, de qualquer forma, o projeto também prevê algo nesse sentido, porque não é simplesmente deixar de lado a necessidade da negativa. As instituições filantrópicas, principalmente as de cidades menores, esses hospitais de cidades menores, a gente sabe que sofrem e muito para manter em funcionamento todas elas. Eu acompanho também essa situação em municípios pequenos aqui da Serra Catarinense, que é uma região sofrida em função do baixo IDH, essas instituições, na recuperação e para melhorar o atendimento aos seus munícipes, aos seus pacientes das suas cidades e desafogar, quem sabe assim, o atendimento das cidades polos. A gente sabe que Lages, por exemplo, é uma cidade que abrange toda a região da Amores e recebe pacientes, inclusive, de outras regiões do Estado de Santa Catarina por ter alguns serviços referenciais. Então, diante destas questões, os hospitais filantrópicos das cidades menores poderão ter esse benefício, embora com uma supervisão do Estado, com fiscalização, que é o que deve prever desse projeto, para que não haja realmente um desmanche, digamos, para que possamos entender melhor esse processo e dar condições para que eles possam receber os seus recursos de uma maneira mais ampla. Não, talvez, um projeto que determine um tempo infinito, mas sim que possa prever um certo período para que essas instituições possam se prover dos recursos e amenizar as suas situações e, claro, ter as suas negativas sempre em mão. É uma prerrogativa que não pode ser deixada de lado, eu acredito. Importante fazer uma anotação aqui também em relação a essa aprovação de que ela tem, o que acaba de ser aprovado pelos deputados, tem um prazo, ou seja, existem algumas nuances aí que mostram que essa não é uma dispensa permanente. Primeiro, esses hospitais que vão obter essa possibilidade de isenção, de apresentação dessas negativas, são aqueles hospitais que tenham pelo menos um percentual de 20% de atendimento para o sistema único de saúde. Há um percentual mínimo, há uma exigência nesse sentido. Outro aspecto importante também é que há um prazo para tudo isso, que é o prazo de 31 de dezembro do ano de 2023. Então, entenda-se aí que é um período emergencial sobre o qual esses hospitais poderão beneficiar-se desse dispositivo, dessa facilidade, dessa agilidade para firmar os convênios, para conseguir a liberação desses recursos. Porque não fosse isso, quem seria prejudicado é aquele cidadão que está aguardando um procedimento médico, uma cirurgia, e a gente sabe que essa fila é enorme. Então, para não ter esse prejuízo, mas estabelecendo algumas normas para esses hospitais, como, por exemplo, o mínimo necessário de atendimento pelo sistema único de saúde e um prazo de 31 de dezembro, é nesse sentido que esse projeto foi aprovado. Agora, ainda falando sobre saúde, eu queria ampliar um pouquinho na discussão, que é o seguinte, se falou muito durante os dois anos de pandemia, especialmente durante o auge da pandemia, em que os hospitais estavam lotados, de qual seria o legado desse processo todo, da crise sanitária. E um deles seria o seguinte, os gestores de todos os níveis vão dar mais prioridade à saúde para que o sistema esteja melhor aparelhado e tenha mais condições de oferecer um atendimento cada vez melhor à população. Vocês acham que isso está acontecendo? Me parece que sim. Via de regra, os hospitais, alguns deles ficaram, inclusive, com equipamentos disponíveis e que foram instalados durante esse período de pandemia. É o mínimo que se poderia imaginar. Creio que agora também surge um outro argumento muito forte para que essa manutenção seja estendida, seja mantida, porque nós estamos percebendo aquilo que especialistas já diziam em outras ocasiões, de que essa questão da Covid, a gente viveria ela num pico, num momento mais crítico, mas que ela voltaria. Ou seja, teremos que conviver com a Covid. E isso está se mostrando mais uma vez agora. Apesar da vacina, apesar de todos os cuidados que tivemos, nós continuamos tendo um número bastante alto de internações. Então, os equipamentos disponibilizados e o governo federal, convenhamos, fez a liberação, fez a porte significativo. Até foi conflitante o que a gente viu. De um lado, o presidente da República dizendo, não confirmando a vacina ou, de alguma maneira, estimulando as pessoas a não tomarem a vacina e, de outro lado, o seu governo fazendo a distribuição de milhões e milhões de reais para o combate da Covid. Então, foi algo, inclusive, contraditório. Mas, o que resta disso é o equipamento dos hospitais em que, agora, a gente vê, é necessário. Então, eu creio, sim, eu creio que ficou para esses hospitais um legado bem significativo em decorrência desse período da pandemia. Até porque esse é um dinheiro que vem dirigido, é um dinheiro que vem carimbado para essas questões de saúde. Não há como aplicar em outros segmentos. Então, resta que tem de todo esse mal que há, eu vejo esse saldo positivo. Paulo, na tua avaliação, nós aprendemos com a pandemia? Ah, foi uma lição dolorida, uma lição bastante eloquente nesse sentido, porque a pandemia, ela criou situações em que nós não estávamos preparados. Nenhuma estrutura hospitalar estava realmente pronta para receber toda essa complexidade de um vírus numa época em que nós estamos vivendo. E foi grande, foi temeroso, nós sobrevivemos a isso tudo, muita gente pereceu, e os hospitais, como eu disse, não estavam prontos nem aptos para isso tudo. Foi necessário todo esse investimento federal, e muitas dessas unidades conseguiram ter um retorno bastante forte para que tivesse uma estrutura ampla e atendesse a sua população. Eu repito que, por exemplo, cidade como Lages foi polo nesse sentido e atendeu todos os pacientes da região. E vieram pacientes, inclusive, de Chapecó, de Florianópolis, porque havia um pouco mais em termos de leitos estruturais aqui prontos para atender esses pacientes. E onde havia leitos, essas pessoas precisavam ser abrigadas. Então, uma lição enorme nesse sentido e tomara que nós tão cedo não passemos mais por um problema tão grave quanto esse, embora tenhamos, como disse aí o João Paulo, que conviver com este vírus daqui para frente, assim como teremos outras pandemias, outras endemias, que serão também cruciais esse sistema de estrutura para que nós tenhamos aparato e campo na saúde para termos tratamentos mais seguros e mais tranquilos e que a população não sofra tanto quanto sofreu. O medo realmente que nós passamos nesse período de 2020 e 2021 foi enorme e a gente olhando lá na frente, puxa vida, se eu pegar essa doença, não tem leito hospitalar. A gente sentiu que deu praticamente colapso em todo o estado de Santa Catarina e no Brasil e a gente olhava para o lado e não via salvação, não via socorro e só rezando para não pegar essa maldição da doença. Mas, enfim, hoje a estrutura hospitalar está muito mais preparada nesse sentido, Lages tem um hospital novo praticamente funcionando na sua plenitude e isso tudo vai realmente aplacar as situações daqui para frente no campo da saúde e não só em função da Covid. No final desse bloco eu queria tratar rapidinho de um outro projeto que é do deputado Altair Silva que prevê equipes de assistência médica e de ambulância em eventos de grande público com mais de 1.500 pessoas concursos públicos shows, enfim todos os eventos nesse sentido é importante que haja essa assistência mas eu confesso que eu achei que já existisse uma regulamentação estadual a esse respeito as regras elas são locais e a fiscalização é toda local como é que funciona hoje João Paulo Eu até eu dei uma olhada mais nesse projeto porque já nós temos hoje eu estou acostumado a anunciar a informar episódios em que a gente tem ou algum atraso jogo de futebol já não tem mais isso vamos lá os grandes jogos de futebol árbitro nenhum começa o jogo se não tiver uma estrutura de ambulância mínima necessária de acordo com os números ou seja a gente já vem se acostumando com isso os shows eventos que são realizados então por exemplo nós temos aqui no sul do estado e uma das empresas que eu atuo aqui que é a Rádio Obrado nós realizamos parceria com empresas realizadoras de shows e nesses nesses eventos um dos itens que já é está sacramentado um dos primeiros itens a serem observados é a questão da presença médica do socorro médico das ambulâncias já não se discute mais já faz parte da nossa cultura então é verdade que me chamou atenção essa proposta apresentada pelo deputado exigindo a equipe de assistência médica de ambulâncias em locais públicos mas creio que ele se refere mais principalmente para essas atividades como por exemplo concursos públicos provas de vestibular isso é citado inclusive na defesa que o deputado faz nós temos que lembrar dos concursos públicos esses concursos públicos não são realizados pelos órgãos públicos e sim pelos órgãos contratados pelo serviço público então nessa contratação deve-se exigir a apresentação desse instrumento porque se não daqui a pouco o que vai virar inclusive os eventos privados não com base nessa lei solicitar a presença do serviço público e nós já sabemos que temos ambulância de menos nós temos equipes médicas de menos SAMU é um desdobre permanente para tentar atender o mínimo necessário então é isso que me chama atenção nessa matéria aprovada e apresentada pelo deputado Altair Silva Paulo por favor a tua observação bem é um projeto que também é pertinente eu acredito que como a gente tem acompanhado nos campos de futebol o João Paulo citou exatamente esse exemplo de que o árbitro não começa o jogo sem que a ambulância esteja ali e olha que nesses campos de futebol nem sempre existem lá mil e quinhentas pessoas às vezes o público é bem pequeno mas a ambulância está lá agora a preocupação do deputado com relação a esse projeto ele abrange muito mais obviamente concursos públicos e os vestibulares eventos sociais que realmente aglomerem um público bastante elevado nesse sentido e que vai tornar obrigatório porque muitos desses eventos privados e organizados eles não preveem essa situação eu mesmo quase não percebo quando chego numa festa ou por exemplo num show de grande cunho a presença de uma ambulância próxima e isso passa a ser agora obrigatório a partir desse projeto e os organizadores de um modo geral alguns já fazem já adotam esse sistema mas muitos deles não tem essa preocupação então diante do projeto torna-se obrigatório para qualquer evento de um grande público ter então a segurança de uma ambulância próxima com médicos e esses especialistas então darem um atendimento em caso de necessidade o projeto é pertinente sim e eu acho que a partir de agora a observação é de que todo o evento organizado com o público elevado tenha realmente a participação da segurança de uma ambulância para que o socorro seja imediato em caso de necessidade a gente vai para mais de um intervalo mas é rapidinho a gente já volta não sai daí estamos de volta com a edição esse no programa de hoje estamos recebendo os meus colegas jornalistas João Paulo Messia do grupo ND Cricioma e Paulo Chagas da colunista do portal TVBV a gente falou nos primeiros dois blocos sobre projetos que foram aprovados nessa semana na Assembleia Legislativa e um deles trata do o Disque 100 que é colocar disponibilizar o Disque 100 em materiais didáticos disponibilizados pelo poder público para estimular para denúncias de violações contra crianças e adolescentes de Santa Catarina essa ferramenta é importante uma iniciativa simples né João Paulo que pode ajudar muita gente muitas vezes as pessoas sabem tomam conhecimento de alguma violação sabem de alguma coisa que está acontecendo mas não sabem não tem informação sobre como denunciar a quem recorrer às vezes tem receio de aparecer de dar o nome enfim né e esse tipo de informação é importante é uma solução simples né João Paulo é verdade e eu fico cada vez que eu vejo um projeto desse tipo com essa característica com esse tipo de preocupação eu fico imaginando em que sociedade nós vivemos né que a gente precisa ter campanhas dessa natureza e elas são muito necessárias porque nós temos um universo enorme de pessoas que são vítimas dos mais diversos tipos de violência e o papel de denunciar é algo que precisa ser melhor trabalhado em nossa cultura parece que nós mergulhamos em um mundo cada vez mais individualizado em que o problema meu o problema é meu é só meu e o problema que não é meu nada tem a ver com ele e a gente vive em coletividade viver em coletividade é nos preocupar com o ambiente que nos rodeia tudo aquilo que faz parte de onde nós estamos tem impacto direto em nossas vidas uma simples briga de vizinho vai impactar tanto na minha vida que pode influenciar no ambiente que eu vivo dentro do meu ambiente dentro da minha casa como também pode até impactar na minha vida econômica vou viver numa região de insegurança numa região desvalorizada então essa proposta é uma iniciativa das deputadas a Luciane Carminati da Marlene Fenga é uma matéria que faz desde a sua campanha desde a apresentação do projeto já faz uma uma provocação interessante o que você tem a dizer então diz que para diz que tem e aí nós não estamos falando apenas de violência contra crianças contra adolescentes contra os menos favorecidos mas nós estamos fazendo uma um estímulo para que todas as pessoas se apresentem façam a denúncia mostrem a realidade do ambiente que vive isso precisa vir através de lei porque através da lei com o passar do tempo vai se transformando numa cultura e essa é a cultura do pertencimento de tudo a nós ou seja temos que viver em coletividade e essa é uma medida que nada mais é nada menos é do que buscar estimular isso e modificar um pouco a nossa cultura do problema que não é meu nada tenho a ver com ele pelo contrário tudo me acerta Paulo acho que esse é um recado importante da iniciativa das deputadas que é não a omissão isso vale para a violência contra a mulher tem se falado muito em briga entre marido e mulher se mete a colher sim e vale é lógico para questões de violência e qualquer tipo de violência e abuso contra crianças e adolescentes exato eu acho que o Disque 100 é mais uma das ferramentas que podem ser usadas para a defesa das pessoas que realmente sofrem algum tipo de abuso não só as crianças adolescentes não só as mulheres ou idosos mas enfim todas as pessoas que tem esse tipo de vulnerabilidade que tem sofrido agressões em que a gente não pode nem imaginar onde acontece o Disque 100 como eu disse então é mais uma das ferramentas e claro muito bem pensado também na situação dos jovens das crianças e adolescentes porque se torna mais uma forma de fazer com que haja proteção as deputadas estão certas e surge realmente dentro do parlamento todos esse tipo de iniciativa esse tipo de ideia porque a sociedade ela abraça a sociedade entende e a partir então deste projeto e no momento em que ele se torna lei tornar também a divulgação bastante ampla desse número Disque 100 e outros números inclusive de defesa da sociedade e que eles estejam realmente como foi proposto de que estejam nos materiais didáticos que estejam em cartazes nas escolas que estejam nas repartições públicas e que isso seja objeto de campanha não somente em paredes mas que chegue através da sociedade com iniciativa de parte dos municípios para que eles absorvam e tenham realmente iniciativas que esse trabalho seja disseminado que esse projeto tenha o fundamento exato em que a sociedade tenha também alternativa de no momento em que acontecer algo saber tem um número tal para que eu possa ligar e o Disque 100 assim como outros ou 190 e outros números que hoje nós já sabemos o importante é que não haja confusão fazer com que as pessoas pensem puxa vida esse número é só para a criança esse outro número é só para a defesa das mulheres esse outro número é para os idosos não eu acho que talvez uma unificação desses números e no momento em que você no desespero acaba tendo que ligar tendo que fazer a denúncia vai lembrar aleatoriamente de um desses números e que ele sirva exatamente em todas as questões e que sirva em todas as situações independente de quem seja a pessoa que esteja na defesa o criança o idoso a mulher mas enfim que esses canais sirvam de forma múltipla e que realmente tragam os benefícios que a sociedade espera parabéns às deputadas pela iniciativa e eu acho que é por aí o parlamento está cumprindo o seu papel os órgãos públicos que são a ponta desse Disque 100 também precisam estar equipados preparados treinados para bem receber porque não adianta nós fazermos uma campanha de divulgação para que as pessoas denunciem busquem busquem o socorro busquem o apoio se não tiver uma resposta se a gente não criar uma resposta imediata e eficiente então em todas essas leis creio que é um aspecto que precisa ser considerado é uma emenda que precisa ser feita um adendo que precisa existir para que o Estado por si tenha esse equipamento pessoal esse equipamento de estrutura material mas também de estrutura pessoal treinada pronta apta para dar uma resposta rápida e imediata e que gere a confiabilidade daqueles eles se utilizam esses equipamentos porque se não for isso campanhas leis dessa natureza não vão atingir o objetivo de propostas que a gente tem propostas como essa perfeito precisa ter essa confiança né agora Paulo e João Paulo quero mudar de assunto e falar sobre uma parceria firmada entre a Assembleia Legislativa a Secretaria de Estado da Administração e a Procuradoria Geral do Estado para unificar e facilitar o acesso a leis e decretos tornar mais transparente transparente na realidade o que está valendo né leis e principalmente decretos a gente tem informação por exemplo que tem decretos estaduais que já sofreram 600 alterações desde que foram criados e não foram criados até há muito tempo então o objetivo é dar mais transparência e facilitar a consulta né tornar ter um mecanismo mais fácil de que as pessoas tenham acesso à informação considero importante facilitar né o acesso a isso porque na realidade são leis e decretos que que ditam a vida de todos nós né Paulo é verdade e logicamente Fábio vai precisar de um certo tempo para que essa estrutura esteja apta para que a sociedade possa ter realmente a tranquilidade e tenha o acesso bem mais rápido ou seja é preciso que se crie essa ferramenta e já está previsto que isso em 2023 vai ser trabalhado através de um portal específico para que as pessoas tenham nele toda a transparência possível e toda a tranquilidade na questão do acesso agora bastante importante essa iniciativa tomada pela Assembleia Legislativa tanto também pela Procuradoria-Geral do Estado para que essa unificação esse acesso a transparência para que esse acesso a base de dados possa realmente ser compartilhada com toda a sociedade catarinense e isso seja também objeto de estudo as universidades não somente os cursos de direito que tem uma necessidade mais ampla de abordar e de buscar essas informações mas qualquer cidadão comum eu você um estudante de segundo grau de ensino fundamental tenha também a necessidade e a possibilidade de facilmente chegar a esta ferramenta no momento em que for feito um trabalho escolar então diante desta decisão da Assembleia Legislativa na abertura dos dados compartilhando com a Procuradoria eu acho que tudo isso se torna bastante facilitado é uma iniciativa preemente e que vai dar à sociedade catarinense realmente a transparência necessitada aliás Fábio não somente entre a Procuradoria e a Assembleia Legislativa com relação aos decretos outros quesitos poderiam ser abordados e que envolvem o governo envolvem o executivo envolvem o judiciário e envolvem o legislativo mas dados talvez no futuro sejam liberados novas repartições possam também agregar para que isso tudo num conjunto amplo de executivo legislativo e judiciário nós possamos ter então toda essa tranquilidade na avaliação desses processos e no acesso a todos eles de forma tranquila transparente rápida e aí repito então com um portal bastante facilitado que todo mundo tenha um entendimento para chegar até essas informações João Paulo talvez até talvez até diminua o percentual digamos daquelas famosas leis que não pegam como a gente ouve falar popularmente né exatamente saber que elas existem porque muitas vezes nós não sabemos que as leis existem existem leis que já caíram em desuso ou que foram superadas por outras leis então uma permanente atualização legislativa ela precisa existir eu sei que tem muitas câmaras de vereadores a próxima assembleia já fez os revogados aí algumas leis sendo revogadas não é possível que a gente permaneça com determinadas leis quando elas não são mais adequadas a tempos como hoje como por exemplo da tecnologia e nesse ambiente de tecnologia precisamos lembrar que essas leis elas estão elas têm que estar à nossa mão facilmente não pode ser como bula de remédio que a gente vê aquele monte de e acaba não pontuando buscando aquilo ali e acaba não lendo apenas seguindo um costume e uma orientação então é importante que a gente tenha esses mecanismos disponibilizados e nós não precisamos mais conviver com montanhas e montanhas de papéis para serem consultados nós vivemos numa era tecnológica nós podemos ter tudo isso na palma da nossa mão com QR Code disponível para que a gente faça esses acessos e daí por diante ou seja ter as leis buscar as leis que a gente deseja não está mais não pode mais ser complicado e sim facilitado me parece que é isso que acontece nessa proposta agora Paulo e João Paulo a Assembleia recebeu pela terceira vez o selo Assembleia Cidadã pelo programa Antonieta de Barros aquele programa que que dá chance para vagas de estágio que abre vagas de estágio para jovens entre 16 e 24 anos é um programa que existe desde 2004 e atende e recebe estudantes que sejam de cuja renda familiar renda da família seja inferior a dois salários mínimos e meio é um projeto bem interessante que mostra a responsabilidade social da Assembleia que dá oportunidade para muita gente muito jovem se capacitar para o primeiro emprego não é João Paulo? Ah não tenho a menor dúvida de que isso contribui entre outras inclusive para formar futuras lideranças políticas já que nós falamos tanto que no país nós precisamos dessas lideranças precisamos de uma melhor representação aparentemente do que eu estou dizendo aqui não, mas espera aí não é disso que nós falamos não é da formação eu estou me referindo ao fato de que as instituições como Assembleia Legislativa tornam-se mais próximas elas conseguem se tornar aliadas e buscam uma parcela da população como são esses mais jovens com essa simpatia da disponibilidade de mecanismos que as trazem que fazem a inserção delas na sociedade então merece aplausos esse mecanismo essa medida Paulo por favor suas observações pois é a Assembleia Legislativa tem se destacado exatamente em várias ações sociais a questão dos jovens em situação de vulnerabilidade é apenas um dos exemplos são mais de 500 jovens que já passaram pela Assembleia Legislativa e tem aí a oportunidade de como estagiários crescerem internamente e até buscarem um futuro melhor então a Assembleia Legislativa tem um dedo forte nesse sentido aliás até o prêmio o prêmio selo Assembleia Cidadã que foi criado o prêmio Assembleia Cidadã pelo deputado Kennedy Nunes que agora está saindo do seu mandato foi muito comemorado por parte dele e exatamente nesse sentido a Assembleia Legislativa além de atuar nas crianças nos jovens e adolescentes nessa questão dos estagiários ela desenvolve exatamente trabalhos fortes dentro da acessibilidade vários assuntos inerentes a recursos que ela se desdobra para ajudar em tempos de catástrofe no estado de Santa Catarina nas áreas da saúde nós vimos no tempo da Covid o quanto de dinheiro que a Assembleia Legislativa liberou para os municípios e para o governo do estado nesse sentido e as reuniões que amparam as mulheres as crianças os idosos então nesse sentido a Assembleia Legislativa tem realmente sido contemplada com prêmios e com total merecimento nesse sentido e se conclui então com a recebimento do selo Assembleia Cidadã em que teve aí uma premiação até simbólica de 20 mil reais e que pode ser ressarcido ou reinvestido na aplicação de projetos sociais dentro da Assembleia Legislativa e justamente para os jovens dentro dessa área de acessibilidade de jovens em situação de vulnerabilidade isso tudo se conclui diante de um pensamento muito prático em ações que não são feitas somente na necessidade parlamentar são ações fora do parlamento e que criam realmente um aspecto social bastante positivo diante da sociedade é por aí a Assembleia Legislativa está num caminho certo eu tenho acompanhado há muitos anos todo esse tipo de trabalho e são assim são ações nesse sentido que nós temos que realmente reconhecer e buscar cada vez mais dar amplitude a esses assuntos meu amigo Fábio esse prêmio esse reconhecimento foi feito pela Unali União Nacional dos Legisladores e dos Legislativos Estaduais João Paulo Mestre quero agradecer a sua participação no programa de hoje foi muito bom o papo a conversa da mesma forma é sempre um prazer muito grande estar aqui a gente que acompanha o dia a dia da Assembleia Legislativa às vezes bem mais próximos do ambiente inclusive dos bastidores outras vezes um pouco mais à distância como principalmente é o meu caso aqui mas a gente está sempre atento e a gente espera que esse público que nos acompanha pela TVAL cada vez mais acompanhe a atuação dos parlamentares acompanhe debates como esse que nós fizemos aqui semanalmente porque o nosso compromisso como cidadão ele não se restringe a uma data a cada dois anos na escolha dos nossos representantes nós precisamos fazer a nossa parte sempre para construir cada vez melhor uma sociedade em que a gente vive a gente não está aqui só para ilugiar não a gente está aqui muitas vezes cobrando apontando alguns problemas algumas questões que a gente verifica deveriam ser diferentes mas se eu olhar para esse ano se eu analisar esse ano olha tivemos um ano apesar de todas as nuances de pandemia e outras questões políticas nós tivemos um ano bastante produtivo em termos de parlamento catarinense obrigado Fábio esperamos que 2023 seja melhor ainda Paulo Chagas do portal TVBV muito obrigado também pela participação obrigado também Fábio é um prazer cada vez que vocês me convidam eu tenho tido uma participação recorrente aqui no edição extra e eu acho que este é o penúltimo programa da série deste ano de 2022 e eu já quero aproveitar então deixar um abraço todo especial ao telespectador da TVA a todos vocês aí da equipe da Assembleia Legislativa a você Fábio a você João Paulo pela primeira vez nós tivemos essa participação em conjunto e o ano que vem a gente vai estar de forma mais presencial na Assembleia Legislativa já que eu tenho hoje uma abrangência talvez um pouco maior além do portal da TV Barriga Verde a gente tem um portal também em Criciúma no Litoral Sul no portal DI Regional de Chapecó e o meu próprio portal aqui de Lages então as coisas estão crescendo nesse sentido no campo da opinião e eu quero a partir de 2023 estar perto de vocês aí na Assembleia acompanhando as sessões e tudo mais para que a gente possa difundir ainda mais as ações da Leste um abraço a vocês todos e já de mão de mão então desejam um Feliz Natal e um próspero ano novo tá bom meus amigos grande abraço o Edição Extra fica por aqui muito obrigado pela companhia até a próxima tchau tchau Tchau